Arumoto K, o seu canal de variedades. No momento em que a demissão de Teich foi anunciada, Bolsonaro estava participando do lançamento de uma campanha de conscientização contra a violência doméstica, feita pelo Ministério da Mulher e da Família. Ele estava acompanhado de sua mulher, Michele Bolsonaro, e dos ministros, Onyx Lorenzotti e Damaris Alves, e não falou no evento. Um dos nomes cotados para assumir o comando do Ministério da Saúde é justamente o atual número 2 da pasta, o general de divisão Eduardo Pazuello. Nelson Teich já é o segundo ministro da Saúde que cai em plena pandemia do novo coronavírus. Luiz Henrique Mandetta, que estava no cargo desde o início do governo Bolsonaro, deixou o Ministério da Saúde no dia 16 de abril, colocando fim a uma gestão marcada pelo embate com o presidente sobre o combate à Covid-19. A defesa do ex-ministro para que o país seguisse as recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde, para brecar a proliferação da doença no país, gerou atrito com Bolsonaro, que é a favor da tese de que a economia não pode parar e que apenas uma parcela da população deveria ficar em isolamento. O apoio público do presidente para o uso da cloroquina também foi outro motivo de discordância entre os dois.